Um outro suplemento que é bem interessante, pensando em inflamação, na verdade ele vai atuar nesses dois pontos, tanto inflamação quanto na questão do estrogênio. É o resveratrol, que é bem falado na endometriose, né? Porque quando a gente olha os estudos, ele realmente atua em vários pontos da patogênese da endometriose. Ele atua diminuindo a proliferação celular, diminuindo a adesão, diminuindo o estresse oxidativo, diminuindo a inflamação, principalmente por atuar, por inibir a COX-2. Aí a gente tem que lembrar, gente, quando a gente fala de COX-2, essa COX-2, ela estimula as prostaglandinas, né? Que estão ali envolvidas com a inflamação. E essa prostaglandina que vai fazer as contrações do útero, né? E aí vai provocar a dismenorreia, que é a cólica. Então inibir a COX-2 é super importante, o resveratrol faz muito bem isso. Como eu falei que ele atua nos dois pontos, o resveratrol então atua nessa inibição da COX-2, diminuindo as cólicas por reduzir a inflamação. E ele também atua na aromatase. Então ele faz uma diminuição da aromatase para que a gente tenha uma diminuição nos estrogênios. Então o resveratrol, ele pode ser utilizado para paciente sintomática, principalmente com dor. Tem alguns estudos que já mostram isso. Tem um estudo até que associou o resveratrol com o anticoncepcional, por exemplo, em mulheres que usam o anticoncepcional para fazer um bloqueio aí dessa questão hormonal. Quando ele foi associado, então só o anticoncepcional não conseguiu manejar a dor nessas pacientes. E quando a gente adicionou doses pequenas do resveratrol a esse tratamento hormonal, aí sim houve uma diminuição em 80, até mais, em 85% das queixas de dor nessas mulheres. Então aí a gente vê a necessidade de pensar no tratamento nutricional como adjuvante, como um auxílio ali no tratamento medicamentoso, né? Caso a paciente vá fazer uso desse tipo de tratamento. Então para dor também o resveratrol é super interessante. Obrigado. 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 Obrigado.